Gleice Alves, Lady já previu a semana tubo e quarto branco. Porra, acho que um quarto branco dá uma agitada, sei lá, do nada caiu a Bia Brasil, uma Fernanda e um Davi, o cara tipo se mata, ou viram amigos. Falta um, lembra quando foi lá Fred e Domitila? Que a Domitila estava grandona, ela teve uma fala ali que foi muito mal vista aqui fora, que foi da Larissa, das DMs. Eu não vi nada mais. Das DMs, é. Mas pegou mal pra ela. Pegou mal, pegou. E ali deu uma caída no favoritismo dela, o Fred voltou, ficou... Então assim, porra, tem... Aqui, paredão falso, acho que muito chato. Paredão falso, pelo amor... Aí seria a pá de terra, porque... Não, não precisa, a gente já faz... Ia ser o gnomo feliz e depois, ai, Davi voltou. Agora, um quarto branco, um... E acho que isso ia ser legal, um quarto branco. Negócio, assim, diferente. Um quarto branco ia ser legal, hein? Matheus Orlando mandou mais um, ó. Nosso membro por três meses. Aliás, bora melhorar esse reality. Vai ser self, Nádia, Jaque, Luiz, Alane, Pia, Antônia... Nossa senhora! Mas eu tenho dúvida se você gosta de mim mesmo, Matheus Orlando. É hater, ó, porque é hater. Mas eu iria pôr outro reality com a Jaque e com a Luísa. Fácil. Bom. Vamos agora... Vanessa Camargo falou ontem no Fantástico. Cara... Eu fiquei na dúvida, assim, será que combinaram com ela a ideia da entrevista? Claramente não. O que foi aquilo, gente? Péssimo. Ela se contradizendo o tempo todo, mas em compensação a Maju, no final, arrasou no discurso dela, né? Porque a Vanessa ficou falando, Ah, mas eu nunca chamei ele de violento. E aí o Fantástico botava uma cena dela chamando o Davi de violento. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mostrava uma cena. Então, no vai, ela foi desmentida várias vezes. Pegou muito mal pra ela, ela tá sendo ou muito mal assessorada, ou não quer admitir o que aconteceu ali, mas muito punk, viu? Toda a situação, assim, acho que... Depois daquele primeiro vídeo dela de branco, que a gente até lojou aqui, isso aí foi uma pá de terra. Ela fala do término do amor, cuidado? Fala, vem no finalzinho. Mas a Maju já tinha cantado essa bola, né? Que ele tava surfando no hype, que ela entrou com eles brigados? Eu achei o contrário, eu achei que ele foi, mano... Ajudou? Ficou doado dela, assim. Não, ele falou, mas... Não se ajudou, não, mas assim, eu acho que ele tava ali por ela, sabe? Não foi hype, não. Acho que o encontro tava indo uma maré... Ele recebeu muito hate por tudo isso. O que vocês acharam da entrevista, assim? Eu não vi. Eu achei meio de ser... Tipo, não de serviço, eu acho que talvez se tivesse num contrato ali, caso seja cancelado, eu vou ter um espaço no Fantástico, talvez isso seja algo já pré-pensado. Mas eu acho que, de verdade, se eu fosse a RP da Vanessa, eu não faria. Só machucou mais a imagem dela, assim, só desgastou mais, ela reviveu o assunto... Ela claramente não prepararam ela pra aquela entrevista, senão ela não legava que ela tinha falado tantas dessas coisas. Eu achei o discurso da Maju no final, até fui atrás aqui das aspas, que ela mandou. Então, é um bom momento pra gente ler com profundidade a respeito, pra não usar o conceito de forma equivocada e continuar reproduzindo violências. E teve, no começo dessa fala, a Maju falou, a gente só pode lutar contra aquilo que a gente reconhece existir. Porque a todo momento, a Vanessa tava falando como se não, ela não tivesse cometido racismo e tal. E, gente, foi... Pra mim, é a pessoa que pode ser culpada por isso, né? Não, mas aí foi totalmente conveniente. Conveniente não é a palavra, mas... Conivente? Não. Ela falou uma coisa no perfil dela, que ela teve falas racistas, e aí chegou a vontade de falar que não. Então, faltou coerência total. Ou seja, ficou bem claro pra mim que aquele primeiro vídeo era um gerenciamento de crise sem nenhum pingo de participação dela. Por que esse assessor não foi na gravação da entrevista? Péssimo, péssimo, péssimo. Foi muito mal. Foi um problema ali, grande, criado pra ela. Até quando a gente tá gravada, quando? Eu senti falta da praia. É! Vanessa, você tá abalado, não sei o que? Ela assim, ó, e vem na água, na Barra da Tijuca. Né? Aquela matéria que a gente tava esperando. Vanessa, agora joga futebol, joga altinha. Ai, eu tô esperando. Não. Ai, o que que vocês papam aí também de ter que sair, ter que... Porra. Não, mas foi uma bola que ela cantou, né? Talvez o problema teria sido ela nunca dar essa bola. É que não passa a verdade, pelo menos pra mim, assim, me passa muito... Ó, o assessor me falou isso, então eu vou fazer isso, isso, isso. Vou fazer isso, isso, isso. Me passa muito mais a verdade o pós da Yasmin. Ah, então tá, se eu ofendi, ok, beleza. Sabe, meio... Não é um discurso preparado, é isso que eu tô dizendo, entende? Me incomoda, assim, me pareceu muito... Não é letrado, muito... Sei lá, o assessor deu a letra, sabe? Fala isso, 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 age assim, assim, assado. Mas a impressão que eu tive é que naquele vídeo antes que ela falou que ela teve erros e que ela vai olhar pra Civa e que saiu antes que a gente elogiou aqui, aquilo foi totalmente assessorado. O da entrevista, ela foi ela mesma ali, o que foi uma pena, é melhor não ter Civa. Que foi o que ela foi no Big Broca. Sim. Julie Pan chamando, achei a entrevistadora também muito ruim, interrompeu toda hora. Foi a Renata Tribeli, né? Que fez? Foi. Talvez ela interrompesse pra... É, eu acho... Ela ia falar, mas não, mas eu não falei isso, a Renata. Eu gostaria muito de ter visto a Maju entrevistando a... Então. É. Seria outra abordagem completamente diferente. Tem alguns influenciadores que eu sigo que falam dessa pauta racial, né? E todos ficaram bem descontentes com a performance da Renata também. A Fator, não sei se vocês conhecem ela. Não. Ela é incrível e ela tem um conteúdo bem legal desse ponto de raça e ela criticou super. Falou que, nossa, o cúmulo do pacto da branquitude aquilo ali, que pegou as falas da Vanessa e não aproveitou pra contestar. E ficou realmente tudo a cargo da Maju deixar claro pra gente o que a gente tinha acabado de assistir, né? Tipo, só deu pra entender de fato como a gente tinha que se posicionar diante daquilo com a fala da Maju. É, eu fiquei pergunto por que ela não fez, será? Às vezes ela... Talvez ela dá mais força, né? Para as perguntas e para as atitudes erradas da Vanessa. É que eu acho que a Maju ela tá num patamar de âncora, assim, não sei se eles misturam, na real. Ah, ela entrevista as pessoas assim, às vezes. Mas é que seria importante, né? Seria, seria. Ter sido uma pessoa negra. Eu queria muito ver, cara. Mas às vezes também a Maju não quis, né? Sei lá. Pode ser. Ela tem peito pra chegar a Globo. Hoje não. Hoje não quero ficar por aqui mesmo. Marilda Alves mandou aqui concordo com a Deza que o editor era o estagiário. Ah, do Domingão. Tivemos também, o que a gente não falou ainda do monstro, né? Monstro de princesa e sapo. A maior fantasia que teve, né? Acho que foi a da Fernanda. A gente era muito acabada, o maior calor. Ah, missouro. A sensação de 60 graus no Rio de Janeiro. E aí foram liberados de fazer lá fora e tiveram que entrar. Que é o que já aconteceu com o Davi Alain desde o começo, né? No outro. Então, eu peguei uns tweets até porque isso virou, foi muito mobilizado porque a, tadinha, a Fernanda, ela tava morrendo, jogando água na ptel de biquíni. Tipo, nossa, tá muito calor, né? Tipo, e aí uma galera no Twitter começou a falar, né? Desumano! O calor! Record de temperatura e eles tão lá com aquelas roupas no sol fritando e tal. o João Oscar mandou o ridículo nisso tudo é que a produção tomou atitude depois da pressão das redes. Todos tinham informação que o calor do RJ seria em torno de 40 graus com sensação térmica de 60. Fernanda e Bin sofreram até 13 horas à tarde, sendo que outro monstro foi no ar condicionado. Você acha que teve um favoritismo ou coincidências infelizes? Ah, eu acho coincidências infelizes. Também acho. Porque esse é um favoritismo muito bem, facilitar o monstro. Ah, o que é que isso importa na narrativa? E outra, o monstro já tava, o negócio já tava definido antes, né? Não sabemos. Não, quando ganha a prova já tá lá o que vai ser. E se vai ser dentro ou se vai ser fora? Tipo, a fantasia. Não, mas era tipo assim, vai ter que referenciar no espelho. Eles podiam até botar no espelho do lado de fora. Só que usaram a tela pra ser o espelho. O Davi é o espelho. Ah, você acha que decidiram depois de... Não, não tô dizendo que acho. Tô dizendo que existe essa possibilidade. Você tá dizendo que Bonilla está defendendo o Davi é isso? Sim, Globo, lixo. E há o que há? Vamos fazer boicote a Globo? É isso que você está pedindo? Sim. Vamos para a frente do projeto a partir de agora? Vocês acham que tem favoritismo ou não? Só coincidência mesmo? Eu acho que tem. Eu acho que não é um negócio pensado do tipo, vou proteger o Davi porque ele é meu filho. Eu acho que é muito de, nossa, se eu colocar o Davi mais um negócio ali, vou encher meu saco. A madrasta. E ele era o espelho do espelho espelho meu. Só que aí deixaram eles lá dentro. Eu achei... E assim, eu acho que... É porque nenhum foi lá dentro, né? Isso que foi estranho. O quê? Nenhum monstro tinha sido lá dentro. Exato, só que ele... Mas eu acho assim, as coisas são pré-definidas. Eu, a gente como produção, a gente sabe, eu duvido que ele chegue num dia a produzir um negócio. Acho que as pessoas já são pré-definidas. A fantasia já está produzida. Tudo bem, o acervo da Globo deve ser superior. Mas ele já tem... Mas tipo assim, eu achei um pouco baixo astral. Ainda mais sabendo que ia ser esse negócio térmico lá. Pô, eu teria desmaiado. Eu tenho pressão baixa, eu teria desmaiado. Eu teria me jogado com a roupa do monstro, assim, na piscina igual a Fernanda. Fernanda e Bim aguentarem não... Não reclamarem. É, se não tivessem tirado eles, eles iam ficar. Vocês também, viu? Muito mimizão. Tem que... É isso, gente. É o castigo do monstro. Tem que passar lá... Óbvio, se está desumando o negócio a 60 graus, bota lá pra dentro. Mas também não acho que... Desumano o que aconteceu. Pô, a galera lá no limite da vida toma picada de cobra, de caranguejo, de tudo que é... Não acho que um monstro que vai também... Sei lá.